Dar golpes desse jeito não é fácil, mas para esses praticantes de taekwondo aqui de Porto Velho faz parte do cotidiano. E em uma competição nacional, eles até trouxeram medalhas. O José é o técnico dessa equipe. José, eles foram para uma competição que aconteceu em Londrina. Como foi levar essa garotada toda para uma competição nacional? Para a gente que é técnico e professor também, é muito gratificante para a gente que a gente vê esses resultados dessas criançadas, desses adolescentes, trazendo medalha para o nosso estado, representando o nosso estado bem no quadro nacional nesse campeonato brasileiro, onde a gente conseguiu formar campeão brasileiro e conseguimos também medalha de prata, medalha de bronze também nesse campeonato nacional. Essa equipe que representa o estado já vem se destacando há dois anos atrás. Vinha ali beliscando o segundo e terceiro lugar. Agora a gente conseguiu conseguir o primeiro lugar, que é ser campeão brasileiro. E uma vaga na seletiva fechada para disputar a titularidade da seleção brasileira no final do ano. E como é que é o dia a dia de treino dessa garotada? É intenso. O dia a dia deles são... acabaram de chegar do colégio, né? E agora vai a rotina até nove horas da noite, né? E tem a parte de manhã também, onde eles treinam, fazem a parte física de manhã, acompanhamento com o personal na academia. E é puxado, né? Inclusive a campeã brasileira, ela é ribeirinha. Ela mora na beira do rio, né? Rio Madeira, né? Um percurso de 15 quilômetros todo dia até chegar à academia para poder treinar. E a Giovana, ela tem apenas 14 anos, mas a idade não diz nada. Com apenas 14 anos, ela já conseguiu a medalha de bronze nessa competição nacional. Giovana, qual foi o momento mais difícil dessa competição? Enfim, de todo o trabalho para estar lá nessa competição em Londrina? O mais difícil foi o início da competição, por causa que a ansiedade também atrapalha bastante. E é isso aí. E me diz uma coisa, Giovana, você tem apenas 14 anos, mas tem aí todo um trabalho a ser realizado. Quer dizer, apenas com essa idade você já tem essa medalha numa competição nacional. Mas como é que você se vê aí daqui para frente dentro desse esporte? O que você quer conquistar ainda com o Taekwondo? Acho que o meu maior sonho é conseguir um ouro onímpico, entrar na seleção, como qualquer um atleta pretende. Não foi o melhor resultado, mas eu subi no pódio e foi muito bom. Mas tá orgulhosa. Tá orgulhosa. Arthur, como começou a sua história no Taekwondo? Bom, começou quando eu tinha 5 anos. Meu pai ficou me incentivando para começar a treinar alguma coisa. Ele falou que ia me botar no Taekwondo para ver se eu gostava. Eu entrei, tomei gosto e estou aí já há 11 anos já treinando. Vê sua vida sem Taekwondo? Não, nunca mais. Uma vez já cheguei a pensar nisso, mas não tem como, porque quando você entra no Taekwondo é fácil você sair. Agora, quando o Taekwondo entra em você, é impossível você sair. Como é a sua rotina diária? Quer dizer, dividir o tempo com os estudos, com a atividade que a gente tem no cotidiano e os treinamentos? Cara, para mim não é difícil, porque a gente faz com gosto, né? Então, qualquer sacrifício para a gente já é uma felicidade. Não é tão difícil, porque eu estudo à tarde, da escola vem para a academia e da academia eu vou para casa. Aí o que eu tenho que fazer eu faço logo de manhã para não atrapalhar nada a rotina do treino. E como foi toda a preparação para essa competição em Madrena? Foi pesado e cansativo, mas quanto mais a gente cansava, para mim parecia que eu estava chegando mais perto da medalha. Foi isso, foi muito suor, muito sangue no treino para a gente conseguir ter um bom resultado lá. Qual foi o momento mais difícil da competição para você lá, quando você estava disputando a medalha com os outros competidores? Foi a ansiedade de estar esperando a luta ali para entrar em quadra, a ansiedade batendo, batendo, batendo. É quando a gente entra em quadra, a ansiedade vem mais forte, mas parece que some do nada. Porque é ali que você pensa, já lembra do treino e fala assim, eu tenho que dar o melhor de mim aqui para eu conseguir a medalha. Quando você sentiu a medalha nas mãos? Foi uma alegria imensa, né? Porque acho que foi dois anos que eu não conseguia chegar ao pós do brasileiro. Aí chegar em segundo, mas cheguei, né? Consegui chegar lá, garantir minha vaga para a seletiva, mas foi uma felicidade imensa, porque eu consegui ver o resultado do trabalho que a gente teve aqui. Como é que você se vê no esporte? O que você imagina, almeja para a sua carreira esportiva daqui para frente? Acho que eu almejo o que todo mundo almeja, né? A seleção, o ouro olímpico. Para mim agora o objetivo é esse, é entrar na seleção e conquistar meu sonho, que é desde que eu comecei a ganhar um ouro olímpico e um mundial. Aí tem que dar o máximo de dinheiro até chegar na seleção, e daí para frente é suor. E aqui, medalha de ouro, resultado de sete anos de treinamento, sete anos de preparo. Marivane, dezessete anos, começou a treinar taekwondo aos dez. A competição não foi fácil, né? Mas como foi chegar até lá nessa competição nacional? Bom, a gente passou por muitas dificuldades, né? Primeiro porque a gente não tinha dinheiro para as passagens, e segundo para a alimentação. Então a gente teve que ir à luta de qualquer jeito. E chegando lá na competição, onde se encontra os melhores de cada estado, eu digo assim que foi gratificante para mim ficar em primeiro lugar, de ter feito as quatro lutas e sair vitoriosa lá com medalha de ouro. Sensação de dever cumprido. Agora você estava me falando, você começou no taekwondo, realmente foi uma paixão à primeira vista, né? Amor à primeira vista. É, eu comecei no taekwondo, né? Porque eu era acima do peso. Eu precisava fazer algum esporte, e como era um pouco assim levada, meu pai me levou numa aula de luta, e na primeira aula já me apaixonei. E desde então me encontro aqui no taekwondo. Agora vamos fazer um comparativo. Você começou com 10 anos, naquela coisa, se apaixonou pela primeira vez de cara pelo taekwondo. E comparando com essa sensação de satisfação de estar praticando o taekwondo, quando na última luta você derrotou a sua competidora, e realmente se viu campeã da categoria nacional. Como foi essa sensação? Foi chegar lá pra receber a medalha, é como passou um filme, assim, de toda a minha vida na cabeça, assim, né? E foi uma emoção muito grande, porque além de ter conquistado esse título pra mim, eu conquistei o título, assim, pro meu professor, né? Primeira atleta campeã brasileira, pra ele, na academia, né? Tanto no estado também. Então, foi uma vitória imensa, não só pra mim, mas pra geral, né? Com essa conquista de campeã brasileira, eu já garanto vaga pra participar da seletiva fechada, no início do ano, né? Pra integração da seleção brasileira. E com isso, vou realizar meus grandes sonhos, né? De competir internacionalmente, e se Deus quiser, em 2020, eu participar das Olimpíadas. Integrar a seleção brasileira é seu grande sonho. Desde quando eu comecei assim, eu falei, eu quero um dia estar na seleção brasileira. José, como que você vê, né, essa garotada daqui pra frente, o futuro deles no esporte? Graças a Deus, hoje eles têm a Bolsa Atleta Nacional, né? Que é do governo federal, onde eles conseguem ficar entre os três melhores no ranking e os três melhores na competição, né? Primeiro, segundo, terceiro lugar, tem a Bolsa do governo federal. E essa Bolsa é um incentivo pra eles treinarem, né? E conquistarem a titularidade da seleção, que é uma graninha a mais, né? Pra eles. E a Mari Vânia, que conquistou o primeiro lugar? Isso é só o início aí da carreira dela dentro do Taekwondo? É só o início, né? Que o meu objetivo como técnico, eu sempre tive esse sonho, que é colocar um atleta na seleção brasileira e poder representar o Brasil nos Jogos Pan-Americanos, Mundiais e nas Olimpíadas. Em 2020, eu quero um atleta de Rondônia nas Olimpíadas. Então, Mari Vânia, pras Olimpíadas 2020? Isso, mas não só ela, mas como o Arthur também, Giovanna, que são atletas excelentes. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho